Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma planta maravilhosa, anti-inflamatória, ajuda a diminuir dores, ajuda a desinchar e ajuda a controlar os vermes. Você vai amar. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve. Lembre de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também, dá um pulo no Instagram e sai por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, eu mesmo, o nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos falar mais sobre essa folha dessa planta maravilhosa. Lembre que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre chás e folhas benéficas para a saúde, e vou deixar aqui embaixo na descrição. Me conta se você toma algum chá medicinal no dia a dia, se você busca esses remédios da natureza. Qual que você toma? Eu vou adorar ver o seu comentário. Essa folha maravilhosa chama camapu, também conhecida como bucho de rã, mata fome ou joar de capote. Me conta se você já ouviu falar sobre elas, onde você mora e qual é o nome mais comum dela aí na sua cidade. Essa folha contém naturalmente flavonoides taninos, saponinos, que têm efeitos benéficos para a nossa saúde como um todo e podem trazer muitos benefícios para o nosso organismo. Ela é uma folha extremamente anti-inflamatória, ela possui propriedades nela que ajudam a diminuir a inflamação do nosso corpo e normalmente desligar aquela via pró-inflamatória que a gente tem. A gente tem normalmente duas vias, uma anti-inflamatória e uma pró-inflamatória, e ela ajuda a diminuir essas próstaglandinas pró-inflamatórias, o que ajuda inclusive em casos de artrite, artrose e dores relacionadas à inflamação. Outro super benefício do camapu é a capacidade diurética que ele tem. Ele ajuda a excretar mais água pela urina, ajuda a eliminar o excesso de líquidos no corpo, diminuir o inchaço e também controlar a pressão arterial. Outro benefício muito ressaltado para o camapu é a capacidade dele de ajudar a eliminar os vermes intestinais. Tem muitas pessoas que sofrem muito com infecção de vermes recorrente, tem muitas infecções mesmo ao longo do ano, e ele pode ser um bom coadjuvante. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist inteira falando mais sobre sintomas de vermes, que fazer para prevenir a reinfestação e como evitar, né, de fato, que isso aconteça de forma recorrente no seu dia a dia. Também sobre remédio de verme, de quanto, quanto tempo a gente deve tomar, vou deixar essa playlist com todos esses vídeos aqui embaixo na descrição para você. Um outro efeito muito benéfico do camapu é a capacidade que ele tem analgésica, ou seja, de diminuir a dor. Como eu te falei, ele atua nas próstaglandinas, que acabam sendo um sinalizador de dor no nosso organismo. Então, ele diminui a inflamação e diminui a dor também, dando resultados muito benéficos para quem consome. Ele também ajuda muito a fortalecer o nosso organismo, como ele contém flavonoides, taninos, que são antioxidantes, ajudam a prevenir lesões por radicais livres, ajuda a deixar o organismo funcionando de uma maneira melhor. Ele também tem papel antimicrobiano, diminuindo a proliferação de bactérias e vírus que são nocivos para a gente, ajudando a dar um bom suporte para o sistema imunológico. Muitas pessoas querem saber como consumir o camapu e a forma mais tradicional é o chá dele mesmo, em que você vai utilizar uma colher de chá dessa erva, em 250 ml da água fervendo. Você mistura as duas coisas, tampa, espera infundir e depois você pode tomar quando estiver morninho. Você pode tomar de uma a duas xícaras por dia. Não vale a pena exagerar muito, porque ele é muito diurético. Então, pode fazer com que você fique desidratado, e normalmente esses chás diuréticos a gente não toma mais que quatro semanas consecutivamente, porque pode dar problema, a não ser que você tenha algum tipo de acompanhamento do médico, nutricionista ou fitoterapeuta. Qualquer dúvida, se você tem alguma condição de saúde, está preocupado se ele serve ou não para você, fala sempre antes com o seu médico ou seu nutricionista, tá? Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Outro ponto importante a considerar é que, quando a gente pensa nesses chás que visam o efeito benéfico, o efeito para a saúde, chás medicinais, o ideal mesmo é que a gente tome sem adoçar, sem colocar açúcar, mesmo que seja açúcar mascavo, açúcar demerara, porque isso dá pico de insulina, e o açúcar é pró-inflamatório. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre essa relação, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Me conta aqui embaixo, então, se onde você mora costuma ter muito camapu, se você costuma utilizar o chá, para que que você toma o chá de camapu? Quais foram os seus resultados? Eu vou adorar ver esse comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajudar muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.